Oi, Natal, aquela época mágica do ano que muitos entram de férias, viajam e claro, comem muito na ceia. Colocando tudo piro na boca com aquele creme suave e branco. O Just Dance, como um jogo de família, claro, não ia deixar esse momento lindo passar. Pensando nisso, eu quero analisar todas as músicas de Natal que temos no Just Dance. Mas, antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar dando muito. Mas enfim, vamos pro assunto principal do vídeo. A primeira música, um tema de Natal, foi no Just Dance 2, com a música Crazy Christmas. Crazy Christmas foi uma música lançada como DLC dia 18 de dezembro de 2010. E essa é uma música de estoque de gravadora, porém aqui ela tem um diferencial. Ela começa com o Papai Noel clássico, que a gente já conhece muito bem. Até que a música muda e temos um Papai Noel dançando na praia. Depois temos uma mudança para o Papai Noel metaleiro bravão. Aí temos a volta da roupa clássica, até que ele começa a entregar os presentes para as crianças. Do nada, depois ele vira um Papai Noel cowboy. E por último, volta na sua transformação clássica. Essa é uma música de Natal que te surpreende, porque você acha que vai ser aquela música genérica, chatinha, bobinha, mas não. A coreografia com esses medley de música é muito divertido de se jogar. Caso nunca jogou, já está disponível no Just Dance Alimbre, Just Dance Now e nada de Just Dance Plus, que é uma pena. Logo após o Just Dance 2, temos que ir lá para o spin-off do Just Dance, o Just Dance Kids 2. Lá tivemos a música Jingle Bells. Uma música clássica de Natal. E aqui, como é da série Just Dance Kids, não tem muito o que criticar. É para ser infantilizado mesmo. Mas eu preciso falar que essa coreografia não é tão ruim do que parece. Mas olha, vindo do Just Dance Kids, ela realmente dá para brincar. Não é tão boa igual a anterior, mas já tivemos algo bem pior. Para quem quiser jogar, ela já está disponível no Just Dance Alimbre. Ela por algum motivo foi removida do Just Dance Now e no Just Dance Plus ela nunca entrou. Esse Just Dance Kids 2 foi lançado em 2011. A próxima música de Natal da lista, na prática, no Just Dance 3, Just Dance 4 e Just Dance 2014, não tivemos música de Natal. Na prática, porque na teoria, foi planejada a música A One For A Christmas You, da Mariah Carey, para o melhor Just Dance, vulgo Just Dance 2014. Essa é a música de você pensar Natal e lembrar da música. Essa música, ela aparecia em arquivos placeholders do Just Dance 2014 ao Just Dance 2016. E além de uns passos em mashups e puppet master da vida. Ficando anos sem poder ver a coreografia inteira. E após uma década, finalmente tivemos acesso. E a música começava com uma intro, com a coach limpando uma vitrine de loja. E essa vitrine é cheia de decoração de Natal. Até que tudo escurece e a coach se transforma na coach que a gente conhece. E o fundo aparece umas árvores, uns sinos. E a coreografia dela é muito boa e bem animada. Daria até para cansar. Sem contar o final dela, que a coach sai tipo andando na música apontando. E a câmera tira o zoom e mostra que a coach está na vitrine dançando ainda. Era uma música que ia entregar muito. E se a época do Just Dance 2014, que tinha um orçamento absurdo, não conseguiram os direitos dessa música. Hoje em dia pode esquecer. Esse é o tipo de música que se o Just Dance conseguisse bancar financeiramente. Eles já teriam colocado. Então depois de 2011, só fomos talgo de Natal lá no ano de 2014. No Just Dance 2015. Lá tivemos a música Exma 3. Essa é uma música que mistura Natal com o tema indiano. E apesar de estranhar, você não tem nem tempo de entender o que está acontecendo. Porque a coreografia já começa com tudo. Ela é uma coreografia muito frenética. No sentido de rápido mesmo. Com troca de lugares, poses e pulos. E mão para a esquerda e direita. Sério, se você olhar o segmento dessa música, ela tem um ritmo totalmente diferente. E isso acontece porque a música é acelerada. Na Wiki fala. De acordo com as imagens de bastidores de Just Dance 2015. A coreografia de Exma 3 foi executada na metade da velocidade. E depois acelerada para obter um efeito de desenho animado. Isso faz Exma 3 o primeiro mapa da série Just Dance a ser inteiramente gravado com alterações de velocidade. E foi isso que deu um charme nessa música. É a bagunça. Mas mesmo assim, é outra que ganhou uma coreografia muito divertida de dançar. Caso queira jogar, já está disponível no Just Dance Limit, Just Dance Now e Just Dance Plus. Pulando o Just Dance 2016 que não tivemos nada. No Just Dance 2017 tivemos a música Last Christmas. Essa aqui é outra música classicana de Natal. Ainda mais que é do grupo maravilhoso do George Michael. Lógico, no Just Dance é um cover. É um cover muito bom aliás. Muitos podem conhecer pela versão da Cardi B. Mas aqui temos um casalzinho sofrendo por amor. É uma coreografia lenta, com muitos abraços, rodinha. E é bem repetitiva. Eu gosto muito porque eu sou fã da música. Mas para muitos, essa pode ser a música mais fraca dessa lista. Tirando do Just Dance Kids. Para quem quiser jogar, ela já está disponível no Just Dance Limit e Just Dance Now. E não temos no Just Dance Plus, infelizmente. Uma grande perca para mim. Logo em seguida, no pior Just Dance da Lenda Marine. Tivemos a música Make Jingle, do Just Dance 2018. Make Jingle, tivemos a icônica reina, servo, veado, como você queira chamar. Que se conseguiu se consagrar na franquia. Sendo o segundo mascote favorito de muita gente, junto com o Panda. Mas esse veado, ele fez história. Justamente por uma parte da coreografia que faz você rebolar a raba. E ele tem uma raba gigantesca. Algo que você não esperava. O famoso twerk. Eu gosto do personagem, o coach em si. E até dessa coreografia. O problema é que eu não tenho bunda nem coordenação para imitar essa reboladinha que ele dá. Mas que ele fez história, ele fez. Essa música já está disponível para ser jogada no Just Dance Limit, Just Dance Now e Just Dance Plus. Indo para o próximo, Just Dance 2019. Não escapou da lista de músicas natalinas. Porque tivemos a música Jingle Bells. Sim, a mesma música do Just Dance Kids 2. Aqui uma versão mais Just Dance. E focando no maravilhoso modo Kids que tinha na época. O curioso é que o cover é o mesmo daquele jogo. Porém aqui trocaram os nomes para ser o cover do Santa. Aqui temos um tema mais infantilizado, predominante agora nessa época sombria do Just Dance Kids. Temos uma árvore de natal, dançante. Algo que você não vê todo dia. E uma duende ou uma elfo, como você queira chamar. E olha de novo. Apesar de ser uma coreografia totalmente bobinha e também repetitiva. Dá para brincar junto. Ainda mais se você tiver uma criança pequena em casa. Que é o foco desse modo, claro. A coreografia não é tão ruim. Com os pulos que ela dá. Eu consigo aceitar essa versão. Para quem quiser jogar, já está disponível no Just Dance Limited e Just Dance Now. Nada de Just Dance Plus. Depois do Just Dance 2019. Tivemos um pequeno hiato com as músicas natalinas. Voltando só no Just Dance 2022 com a música Think About Things. Essa não é necessariamente uma música de natal mesmo. Porém é uma música que tem uma estética de natal. Além da vibe do clipe original. Aqui temos um elfo 3D, dançante. Que apesar da galera ser muito dividida na opinião se gosta dele ou não. Essa é uma música que ainda assim é um pouco fluida. E a coreografia também é divertida de jogar com o passo de imitar um trombone. Ou estalar as mãos enquanto mexe a perna. Até a jogada de câmera que eles fizeram é boa. Mas para quem quiser jogar, ela já está disponível no Just Dance Now e Just Dance Plus. No Just Dance 2023 Edition. Não tivemos nenhuma música de natal. E no Just Dance 2024 Edition. Puxa, fomos pegos de surpresa. Porque tivemos a música It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. Você pode não conhecer essa música como eu não conhecia também. Porém ela é uma música muito famosa que foi lançada em 1963. Essa música tem uma vibe bem feliz. Porque é o melhor momento do ano chegou, que é o natal. É uma música muito feliz. E aqui o Just Dance quis passar essa vibe. Onde temos uma fábrica de brinquedos. Temos uma meia. E um presente como coach também. E eu sendo sincero. Apesar de eu sempre dar uma chance para essas músicas de natal. Eu não fui muito fã dessa música no 24 não. Tanto a coreografia que é um repetitivo meio mé. E a música que eu prefiro mais olhar o que está acontecendo no fundo. Do que jogar ela mesmo. Ela não é ruim. Só é meio mé. Cumpre seu papel de mostrar a magia do natal. E a coreografia é fácil para todos. E essas foram todas as músicas de natal que temos no Just Dance. Eu desejo você um feliz natal para você que está assistindo esse vídeo. Porém esse não é o último vídeo do ano. Porque semana que vem ainda vai sair um mega vídeo comentando. As lost medias do Just Dance que foram achadas nesse ano de 2023. Todas as betas que foram achadas. É um vídeo muito grande e complexo para encerrar esse ano. Então deixe as notificações ligadas. E agora eu quero saber a sua opinião. De todas as músicas de natal que tivemos no Just Dance. Qual é a sua música favorita? Comenta aí que eu vou ler. E vou deixar um coração no seu comentário. E muito, mas muito obrigado mesmo. A todos os incríveis membros que são. Matheus Gamer. Gabriel Ferreira. Octodan. João Pedro. Raboni Santos. Pedro. The Nick Dancer. Fefe de Nop Games. TG Oliveira 2. Leo Pisciani. Aventuras da Pedroca da Patrica. Henrique Neves. Gabriel Garcia. E Romeu Sampaio. Muito, mas muito obrigado mesmo. A todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente isso aqui foi o vídeo. Espero que gostaram. Se gostou seu like e se inscreva. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri